Esses dias eu soltei um bloco de perguntas, de vez em quando os meus stories eu solto pra galera perguntar coisas sobre sertanejo. Aí uma pergunta que me falou assim, como eu tava ventilando já essa oportunidade de gravar essa entrevista, eu falei, no dia que eu for gravar, eu vou perguntar de cara já. Me perguntaram assim, Jean Giovanni voltou pra valer? Bom, acho que o tempo já disse isso, né? Na verdade, assim, a maturidade da gente, né? A vontade de estar perto do outro, apesar de que a gente nunca deixou de se falar, de estar sempre falando por telefone. Cada um em projetos diferentes. Mas de cima a gente viu, eu pelo menos vi, eu acho que o Jean também, o quanto é importante uma história escrita do jeito que a gente fez a nossa história e quanto é importante quando o povo elege um sucesso, né? Então, fora tudo isso, a nossa vontade de querer cantar junto, foi passando o tempo, cada um em ambos projetos diferentes, o Jean fez outros projetos, eu fiz com o Rick também, porque eu estive aqui com você, aliás, quero te agradecer por tudo, porque em todas as fases da minha vida e da fase do Jean também, e não só a nossa, de outros artistas também, você está sempre aqui abrindo espaço pra gente divulgar o trabalho da gente. Então, todos esses projetos que a gente fez, nada mais foi do que um aprendizado pra que a gente, quando voltasse, realmente ser pra sempre, né? A história é da gente e a gente é muito feliz, porque os jogadores de futebol, eles jogam até um certo período, a gente canta até o final da vida, né? Se Deus quiser, a gente tiver saúde pra isso, né, Marco? E também a voz, eu acho que, né, Jean? Eu acho que existe uma dinâmica, né, a gente acaba, graças a Deus, a gente está com muito gás ainda pra fazer bastante coisa, estamos até ansiosos por essa volta aos shows pra valer, que a gente está fazendo, graças a Deus, fomos muito bem sucedidos nessas lives, as lives deu pra gente uma visibilidade que até então a gente, acho que nem tinha na internet, a gente era, somos artistas, gravamos discos, mas ainda estamos um pouco aquém da internet, assim. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, sobre o período que vocês estiveram separados, vocês falaram, assim, aquela vontade de voltar a contar junto, mas como foi lidar, às vezes, com a pressão de fãs antigos, radialistas, e até o Rick Giovanni, por exemplo, era um projeto de dois cantores, assim, de primeira voz, sempre ficou aquela impressão que não era um projeto de uma dupla, mas de dois cantores fizeram um projeto, igual, estava bem alta aquela coisa do cabaré, do clássico, que era pro marrom, então, o Rick Giovanni foi pra essa linha. Como que foi lidar com essa pressão da galera pedindo pra voltar, até vocês resolverem, decidirem por voltar mesmo? Bom, acho que na realidade, esse momento, a gente deixou, eu, principalmente, acho que o Giovanni também, a gente deixou meio que no ar, assim, vamos deixar o tempo de Deus, acho que a hora que for pra voltar, se for pra voltar, voltar direito, voltar legal, a gente volta. Mas a cobrança... E foi assim que a gente lidou com essa situação nesse tempo todo, acho. Mas a cobrança era grande, né? Quem gosta do Jean e Giovanni, queria realmente ver os dois cantando junto. Apesar de cada projeto que a gente fez ter verdade também no que a gente fez, foi lindo o projeto que eu fiz com o Rick, o Jean também teve outros projetos, que ele cantou até com outro irmão meu também, mas, enfim, isso tudo serviu pra gente amadurecer e ver o quanto é importante os dois cantarem junto, até pelo fato de ser irmão também. E aí a gente volta no passado e vê que o Leonardo da Zé Rico também viveram a mesma situação, o Christian Ralph também teve um momento, que são dois irmãos que cantam muito bem também, viveram momentos que um ficou longe do outro, cada um com o seu projeto, mas isso dá, na verdade, uma maturidade grande, mas a pressão realmente foi muito grande pros dois cantarem junto. Eu falo até mais por mim mesmo, porque às vezes a pessoa fala, pô, mas eu elogio muito a interpretação do Giovanni, ele tem um jeito todo particular de cantar, e isso sempre me deixou muita vontade, sempre me deu muita segurança. apesar de eu ter feito meus projetos e ter vivido esse momento de separação da dupla, eu não encontrava tranquilidade em nenhum parceiro que eu tivesse do meu lado. Ou seja, cantando, ou falando, porque a gente tem, entre eu e o Giovanni, meio que um combinado automático, né? Ele fala mais durante os shows, chama mais a galera, e eu fico mais preocupado com banda, produção, o que vai rolar. Então a gente fecha nisso, né? Eu sinto confiança nele, e eu acho que da mesma forma ele sente confiança em mim também, deixando a parte da retaguarda da banda legal. Você é igual o parceiro que está muito tempo junto, como é o caso do Bruno Marrone, como é o caso... E ainda mais a gente que é irmão, praticamente a gente respira junto, né? A questão de um olhar para o outro e ver que o outro vai parar de cantar ali, parece que o outro vai querer... Então isso é um relacionamento de muito tempo de carreira para chegar nesse ponto. Mas foi muito bom, esse período foi muito bom para a gente ver a importância que tem os dois. A cobrança era grande, todo mundo que me encontrava, e aí, quando vai voltar a cantar com o Jean? Aí, quando vai voltar a cantar com o Jean? Então foi muito bom, acho que a gente deu uma saudade também em quem acompanhava muito a carreira do Jean Giovanni, de ver os dois juntos, de ver os dois juntos no palco, no show. O primeiro show foi emocionante, foi em Barretos. Dali para frente, todo show se torna uma grande emoção. Eu acho que existia também. E voltando à pergunta inicial, nós estamos juntos agora para sempre. Só se o Jean não quiser, mesmo mais eu.